Isso aí galera, estamos aqui na pesagem, na primeira edição do box sem luva aqui no Brasil, Curitiba. O bicho vai pegar amanhã a circo militar. Agora vou chamar os atletas para o segundo combate. Vamos lá, pesagem aí dos filhotes. Luta até 65 quilos. Representante da academia aqui para o Carnair Azul, Abner Alves. É o adversário do filhote Richter King. Vamos lá filhote. Apesar de que nosso Cine System, Curitiba. E seu adversário, Rickson. Bora, Riquê. Vamos lá bicho. Isso aí filhote, bora. Isso aí bicho. Isso aí, amanhã é o show. Boa, isso aí. E aí, boa. O atleta Abner bateu 65,400. O atleta Rickson bateu 65,100. Bateira.